Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Amores, hoje eu vim trazer pra vocês, né, mais um trabalhinho que eu acabei de fazer. É, eu fiz essa, pintei essas rosas, tá vendo? Com essas florzinhas, que chama amor perfeito, né? E a cesta é de crochê, tá vendo? Aí eu coloquei aqui pra você estar vendo mais ou menos como que ela vai ficar, tá? Ah, ela tá solta ainda, ó, tá vendo? Ainda falta costurar ela, puxar mais um pouquinho aqui, pra tá costurando. Ainda falta fazer um lacinho branco aqui, que eu faço, tá bom? E um enfeitinho aqui, tá? Aí eu só tô mostrando assim, passando pra tá mostrando pra vocês, como que ela fica, tá vendo? Essa cesta aqui, ela é bem facinha de fazer, rapidinho faz, e fica muito linda, né? Aí eu tava pensando, né, eu ia fazer as rosas vermelhas, mas aí, como a cesta já é vermelha, então eu achei que ia ficar muito cheguei. Então eu resolvi pintar nessa cor, essa é amarelo cádium, né? E essa rosinha aqui, ela é bem facinha, sabe? Bem facinha mesmo de tá pintando ela. E ela tá aí no canal, viu meninas? Essa cesta não, essa rosa, né? Essa folha também tá aí no canal, que é uma folha bem rapidinho, bem simples, pras iniciantes que tá começando agora, né? Então eu resolvi não gravar pintando ela, porque pra não ficar uma coisa assim, muito repetida, né? Então eu pintei ela, falei, ah, vou colocar a cesta aqui, pra tá mostrando pra vocês como mais ou menos vai ficar, né? Mas aí depois dela costurada, toda enfeitada, eu vou tá trazendo pra vocês, viu meninas? Olha como que fica, tá vendo? Ela fica bem bonita, viu? Ela é bem facinha de fazer, ó, rapidinho faz ela, aí depois é só ir puxando e costurando ela. Ela fica bem bonita, viu? Olha, é que ela tá solta ainda, mas eu achei que ficou muito linda, né? Espero que vocês gostem do trabalhinho aí, tá bom? É, Deus abençoe a todos. Ah, e quem não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, deixa o seu like, compartilha, vai tá me ajudando bastante, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, que aí dá pra vocês verem melhor, tá aí. E aqueles que chegaram agora aí no meu cantinho, sejam todos bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Então, é, e é isso meninas, então hoje eu resolvi trazer, né, essa pintura e mostrar pra vocês como que ela fica, ó, ela tá solta. Quer ver, eu vou tirar aqui pra vocês tá vendo como que é, ó, tá vendo? Aqui é o, umas, né, um enfeitinho, né, dessas florzinhas e essa, ó, como que é, tá vendo? Tá vendo? Ó, tá mostrando pra você que é um ponto bem fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem, que Deus abençoe a todos, tá bom? Fica com Deus, beijos!